Amigos de Quixadá, amigos do Ceará e do meu Nordeste, boa tarde a todos. Em 2017 eu aqui estive, passei pela Câmara Municipal, fiz uma breve palavra para alguns de vocês que estavam com toda certeza naquele evento. Hoje aqui eu retorno com uma alegria muito grande, a alegria de poder servir a nossa pátria, servir ao nosso povo. Ser presidente da República não é fácil, mas a missão só pode ser cumprida por dois motivos. O primeiro, que ele está conosco. E o segundo, que temos um povo maravilhoso ao nosso lado. Também uma satisfação depois de três anos de mandato, a volta do patriotismo no coração do Brasil. Cada vez mais as cores verde e amarela são vistas pelos quatro cantos do nosso Brasil. vamos deixando para trás aquela cor vermelha. A cor do comunismo, a cor do atraso e da corrupção. E quando se fala em corrupção, nós temos o que falar. Três anos e três meses sem qualquer denúncia de corrupção em nossos ministérios. Tentam a toda maneira nos igualar com quem nos antecedeu, mas não conseguirão, porque é um governo que, acima de tudo, tem profundo respeito pela sua população. Podem ter certeza, temos muito a falar sobre o que fizemos. Lamentamos os anos 2020 e 2021, onde a pandemia se abateu sobre nós. E a política equivocada e desastrosa de muitos governadores fez com que, através do lema Fique em Casa, que a economia te vê depois, trouxe o desemprego e a pena de renda para muita gente. O governo federal não fechou uma só casa de comércio. Governar é assumir desafios, correr riscos. E decidir, nós sempre estivemos do lado certo. Eu fui certamente um dos raros chefes de Estado no mundo que adotou uma conduta diferente do que aqueles que defendiam o politicamente correto tomaram naquele momento. Quando obrigaram a nossa população em ficar em casa, nós apresentamos para vocês o auxílio emergencial. Somente em 2020, gastamos o equivalente a 15 anos de Bolsa Família para atender aos mais necessitados. depois transformamos o Bolsa Família, que pagava em média R$ 190,00, para o Auxílio Brasil, que paga no mínimo R$ 400,00. destinamos recursos a governadores e prefeitos, tanto é que se desconhece quem governador ou prefeito deixou de pagar 13º em 2020 ou 2021 aos seus servidores. O governo também, que buscou atender aqueles que fizeram um curso superior e não tiveram meios de honrá-lo, de pagar. Ali chamamos grande parte da dívida de mais de um milhão de jovens que se formaram do FIES, tirando-os de uma situação bastante complicada. Trabalhamos e muito para concluir obras por todo o Brasil, em especial as obras que tinham que ver com a transposição do São Francisco. Fizemos o possível, buscamos dar dignidade a todos e a água é um bem inigualável. Cada vez mais estamos concluindo a transposição do São Francisco e trazendo dignidade a todos vocês. Até uma coisa que parece ser muito simples, o governo criou para todos o PIX, muita gente hoje usa o PIX para saudar suas dívidas, fazer transações financeiras sem qualquer taxa. Uma outra coisa importante, já que vim acompanhado de alguns motociclistas do aeroporto até aqui. Nós começamos a isentar pedágio para motos em todo o Brasil. A primeira grande rodovia que temos o pedágio zerado para motociclistas é a Dutra, que liga Rio de Janeiro a São Paulo. Bem como diminuímos 25% o imposto para a compra de motos, carros e produtos da linha branca. Também passamos de 5 para 10 anos a validade da carteira de motorista. Para quem pagava DPVAT, um valor absurdo, hoje paga quase nada pelo DPVAT. Descontamos mais de 90%, ou melhor, diminuímos em mais de 90% o valor do DPVAT. E agora, já que eu estou no Nordeste, estou aqui com vários ministros, Cabra da Peste e do Morado. Mostrar para vocês como não era difícil a transposição do São Francisco. Vocês lembram quem administrou o Brasil entre os anos de 2003 e 2015? Vocês sabem quem esteve na presidência da República nessa época? Falando aqui, citando aqui, apenas a Petrobras e o BNDES. O endividamento deste banco e dessa empresa. Ao longo de 14 anos que estivermos à frente, o PT. O endividamento do BNDES e da Petrobras. Por desvios, por roubalheira, por projetos mal feitos, por empréstimas de outros países que não pagaram essa conta. Representa o montante de 1 trilhão e 400 bilhões de reais. Isso, meus irmãos nordestinos, dá para fazer sem transposições do Rio São Francisco. Então, é um país riquíssimo, mas que foi roubado ao extremo num passado bastante curto. E mostrando isso, mostrando o que estamos fazendo, o zelo que temos com a coisa pública, nós sinalizamos a vocês que o Brasil, hoje, não é mais um país do futuro, é um país do presente. E, do mais, a satisfação de estar aqui, a crença no nosso Deus, a luta pela defesa da família, e a lealdade que nós temos para com vocês, bem justifica para onde estamos indo, conduzindo a política do nosso Brasil. Vocês são, o que é mais importante para todos nós, uma massa de pessoa ordeira, trabalhadora, cristã, e quer ver o seu país dar certo. Assim sendo, eu só tenho a agradecer a todos vocês, agradecer a Deus pela missão que Ele me deu, que pelas mãos de vocês, me conduziram à presidência da República. Muito obrigado, Quixadá, obrigado, Ceará, um abraço meu, Nordeste, Brasil, acima de tudo, Deus, acima de todos.